Oi, gente! Muita gente tem perguntado como que usa o texto do Vagda Campos. Então, nós vamos fazer um videozinho mostrando todo o texto, como que funciona e como que usa. O texto vai chegar pra vocês assim numa caixinha. E ele vem assim bonitinho. Normalmente vem com plástico bolha, protegido e tudo mais. Eu encaminho uma cartinha que tem os QR Codes com os mistérios e um vídeo também que a gente fez explicando o texto. E aqui dentro vem o texto bonitinho. Pode abrir. Aqui, as crianças sempre têm dificuldade de como enxergar as bolinhas do texto, de como rezar em qual parte, etc. e tal. Então, eu tive a ideia desse texto pra facilitar pros meninos enxergarem o texto e como funciona. Então, a gente vai começar aqui com a bolinha amarela e aí a gente vai colocar a cruz. E com a cruz a gente reza? O creme Deus Pai. O creme Deus Pai. E aqui nós temos a bolinha vermelha. Nós vamos colocar a pecinha vermelha e nós vamos rezar? Pai Nosso. Pai Nosso. Na pecinha azul, vamos pegar também a pecinha azul e nós vamos rezar em louvor a Deus? Pai Nosso Pai que nos criou. E nós vamos rezar uma? Ave Maria. E no segundo? Louvor a Deus Filho que nos salvou. E mais uma? Louvor a Deus Espírito Santo. Não. Aqui nós vamos rezar mais uma? Ave Maria. Isso. E agora? Louvor a Deus Espírito Santo que nos santifica. E mais uma? Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria do Terço, nós vamos contemplar os mistérios. As contemplações estão aqui nessa cartinha. Nós fizemos as contemplações de cada dia. E aí aqui está explicando bonitinho. Os mistérios dolorosos, gloriosos, gozosos e luminosos. Em cada dia que reza direitinho. Aqui nós vamos fazer a contemplação do mistério. E aí vem pra cá ou pra cá. E a gente vai rezando as Ave Marias. Aqui cada Ave Maria nós vamos colocando. E vamos tudo, 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 até chegar no vermelhinho. E quando chega no vermelhinho, o que que a gente fala quando chega no vermelhinho? Pai, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí a gente vai rezar aquela oração. Ó meu bom Jesus. Que do ar, de reino, do fogo do inferno. Levar as almas todas para o céu. E socorrer principalmente aquelas que mais precisarem. E aí a gente vai seguir para o segundo mistério. Contempla e segue para o segundo mistério. Assim a gente vai fazendo no terceiro, no quarto, até no quinto mistério. Chegando no quinto mistério, a gente volta para a medalhinha. E o que que acontece quando volta para a medalhinha? A gente reza Salve Rainha. Salve Rainha. Depois da Salve Rainha a gente pede a intercessão dos santos, né? E aí a gente oferece o terço para quem a gente está rezando. Exatamente. E assim nós finalizamos o nosso terço. Tchau. 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 Tchau.